Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Helena Mariano e agora nós vamos ao vídeo do tapete dois pavões. Nós estamos na carreira 35, na carreira anterior nós terminamos com um bloquinho, agora nós vamos à carreira 35, vamos fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 e dar início a um bloquinho. Pronto, terminei o meu bloquinho, 13 pontos altos, 1 bloquinho, 7 pontos altos, 3 blocos duplos, 1 bloquinho, 7 pontos altos, 1 bloquinho, 13 pontos altos, 2 bloquinhos, 13 pontos altos, 4 bloquinhos, 4 pontos altos, 1 bloquinho, 4 pontos altos, 2 bloquinhos, 10 pontos altos, 2 bloquinhos, 13 pontos altos, 3 bloquinhos, 7 pontos altos, 3 bloquinhos, 7 pontos altos, 5 bloquinhos, 4 pontos altos, 2 bloquinhos, 7 pontos altos, 4 bloquinhos, 4 pontos altos 3 bloquinhos 4 pontos altos 3 bloquinhos 10 pontos altos 1 bloquinho 19 pontos altos 1 bloquinho 2 blocos duplos 7 pontos altos 1 bloquinho 4 pontos altos e por último 1 bloquinho gente, nós terminamos a carreira 35 se você gostou do vídeo, dá o seu joinha, ative o sininho para as notificações quem não for inscrito ainda se inscreva por favor e eu quero agradecer a todos os comentários que eu recebo, a todos que se inscreveram, o meu muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí